Olhando som das do mar Que também me dá motivo Para chorar e cantar Vagas de encontro aos mexeros Formamentos de esploma Cá voltas com os teus degredos Vejo passar uma luta Vai volta que vás tão calma Tão calma que és grande o vento Leva as penas da minha alta E todo o meu sofrimento E as vagas do seu pai vêm Dizendo adeus à gente Trazem soldados de alguém É alguém que está ao seu ser Na linha do horizonte Se devorta um barco à vela Tristezas que vêm do monte E enfurraram cabela Só no sonho vejo esperança Que foi a maior realidade Pois o tempo de criança Vem o tempo da saudade E a senhora não se brilheu Sentir a terra a perder Pelo castigo do céu Que doarem pra você E doarem pra você E escuto do aramentos Daqueles que já lá vão Enquanto houver sofrimento Outros também muitos virão E escuto do céu E escuto do céu E escuto do céu Álxão E escuto do céu E escuto do céu E escuto do céu Amém. 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 Amém.